Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, o David Jones, vamos pra vocês de hoje Galera, deixa eu começar, quero lembrar pra vocês que ó, no final do mês a gente vai sortear essa belezinha aqui O Astro A50, tá? Lá no Flow Games, o link tá na descrição, tem que tá inscrito no canal pra participar E estar lá, vai ser na última sexta-feira do mês, tá? Então, esse Astro aqui que foi dado pra o Logitech, sensacional, se inscreve no Flow Games que você vai poder participar Olha só hein, Xbox tem 23 jogos first party anunciados pra 2022, 2023 e depois, tá? E o Aaron Greenberg, que é o líder aí dos estúdios, falou que tem mais por aí E é legal que a gente tem uma lista aqui, a Eurogamer fez essa lista e a gente vai dar uma olhada nos jogos que são confirmados para 2022, 2023 e além, tá? Aqui ó, no total existem 23 jogos anunciados futuro, alguns chegaram em 2022, outros em 2023 A maioria ainda não tem data de lançamento anunciada, a lista também inclui Deathloop e Ghostwire, que eram exclusivos temporários do Playstation, tá? E o Aaron Greenberg fala, existem muito mais desenvolvimentos que não estão na lista Por outras palavras, a lista não é representação exata de tudo que está sendo lançado para Xbox nos próximos tempos, há mais a caminho E a lista é a seguinte, pra 2022, As Dusk Falls, Grounded, Grounded né, a gente já foi lançado, tá early, mas aí vai ter updates tudo E Paintment Pra 2003, Redfall, Forza Motorsport, Starfield, Minecraft Legends e ARA History Untold E sem data, nós temos muitos Deathloop e Ghostwire, a versão Xbox Avaluid, Hellblade 2, né, nas sagas Contraband, Perfect Dark, State of Decay 3, Every Wild, The Outer Wild 2, Project Mata, Fable, Indiana Jones, Gears, The Elder Scrolls 6, sabe de Deus quando vai sair E o novo jogo da Kojima Production, que já foi anunciado Fora, claro, os jogos da Activision Blizzard, que virão a ser lançados depois que o acordo tiver Que o acordo for feito, né E aí a gente vai ver como é que vai ser esse esquema no futuro E ainda, né, a gente sabe que todo mundo tá aí louco pra que saia alguma coisa de God of War, certo? E não temos essa informação Não tem nada E a gente sabe que a galera, os desenvolvedores do estúdio de Santa Mônica estão, né, sendo muito atacados por causa disso Que é lamentável, né A gente não tá falando de sendo cobrados, não Tipo, ah, pô, cadê? Não, é coisa muito mais agressiva, é foda Sabe como é que é E aí o próprio estúdio de Santa Mônica, né, publicou essa matéria aí Essa matéria não, esse post, e eu vou traduzir aqui, tradução livre pra vocês Que fala o seguinte Todas as pessoas no Santa Mônica Estúdio estão trabalhando pra criar um jogo que nós somos orgulhosos Que nos dê orgulho E a gente espera que vocês vão se divertir jogando quando for lançado Nossos fãs nos inspiram e a gente entende que a paixão e desejo pra mais informação Mas essa paixão não deveria ser tóxica ou vir às custas de nenhuma dignidade humana de ninguém Vamos celebrar nossa comunidade tratando todo mundo bem Tratando todo mundo igual, desenvolvedores, gamers e tal Não é uma coisa assim, pelo amor de Deus, galera Dá uma segurada que tá foda, né E aí a gente viu o Aaron Greenberg, que é o líder do Xbox Studios Postou comentando também e falou É sempre bom lembrar e respeitar que o Manos Reais trabalhando em jogos que são muito difíceis de fazer E que nós todos amamos Eu sempre gosto quando tem esse tipo de coisa De uma, as rivais interagindo dessa maneira e tal Porque muita parte dessa... Desses ataques, dessas coisas horríveis que a gente vê na internet acontecer Em relação ao videogame É por clubismo, entende? É guerra de consola, é coisa ridícula E é bom quando eles interagem dessa maneira Mostrando apoio e suporte uns aos outros Porque, cara, esse clubismo de videogame é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida E olha só, rapaziada A gente falou aqui sobre o Diablo Immortal Como que é vexaminoso O que a Blizzard deixou fazerem com o jogo deles Que você precisa de quase 500 mil reais Não é um exagero, é real esse número Quase 500 mil reais pra bufar seus personagens pro máximo Coisa e tal, né? A gente já falou sobre isso E aí, apesar de tudo isso Apesar de tudo isso Diablo Immortal está fazendo 1 milhão de dólares por dia em média Né? Ó O gasto diário de 1 milhão de dólares se dá a itens do jogo Diablo Immortal chegou a atingir um pico de 2.4 milhões em um único dia Estabilizando na marca de 1 milhão agora Mesmo após as críticas e polêmicas envolvendo suas políticas de monetização Ou seja, o barulho gerou algum efeito Mas ainda assim O salto na conta da Blizzard é muito positivo Exatamente É aquele negócio que a gente sempre fala Não adianta nada A galera criticar, reclamar E gastar lá Né? Eu Assim Eu vou entender Tá? O cara que é fã do ente maníaco Não dá pra você controlar a sua vontade Quando você é fã do ente maníaco de um jogo Você ama o jogo Você tem uma ligação emocional com o jogo Eu entendo essas pessoas ficarem do lado do jogo e gastarem dinheiro lá Eu sei que é foda Não acho que deveria gastar tanto Sim Mas eu entendo Porque a gente tem uma ligação emocional com o jogo e os caras acabam gastando Beleza O problema é que não é Essa não é a maioria Entende? A maioria são jogadores casuais que vão lá e gastam dinheiro Esses aí que a gente tem que alertar Mas para Não faz isso Não gasta o dinheiro nisso aí Claro que A gente não tem informação aqui de onde vem esse dinheiro Porque a gente sabe que o mercado asiático É completamente fora de controle na questão de comprar micro transação É completamente fora de controle E eles não ligam para nada disso Toda essa cultura que a gente tem aqui De reclamar das empresas De brigar E não sei o que Lá não tem É diferente A cultura deles é acostumada a isso Gastar dinheiro sem parar nesses jogos de celular Então eu gostaria de ver a divisão disso aqui Né? Mas independente de uma coisa ou outra Isso só estimula eles a fazerem muito mais E a gente vê o caminho É... Triste Para videogames e esse tipo de coisa continuar Para finalizar galera A Sony registrou um novo modelo de Playstation 5 no Japão Não parece ser uma versão nova do Playstation Sei lá Playstation Slim ou coisa do gênero Mas é uma revisão de rádio Isso acontece é muito comum E está aqui ó A Sony parece ter registrado um novo modelo de Playstation 5 De acordo com o certificado de design de construção Feito para um dispositivo CFI 1200 Que utiliza equipamento atualização de rádio Essa aprovação pode estar vinculada ao Playstation 5 Pelo fato do console também utilizar a remuneração em CFI 1 Mas na confirmação oficial até agora Trata-se de uma atualização ao registro que ocorreu em maio Né? A gente está vendo vários Né? Dessas atualizações do Playstation Que podem indicar que eles estão mexendo no hardware de alguma maneira E tem aqui também ó O novo hardware seria designado para estar em conformidade com protocolos De comunicação via rádio wireless do sistema no Japão Indicando possivelmente uma revisão interna do hardware do Playstation 5 Essa não é a primeira vez que o aparelho tem modificação de rotina Já que essas mudanças deviam melhorar o refriamento E otimizar todos os componentes dos circuitos internos Tá bom? Então é por aí Bom galera, eu vou analisar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever Clica no gostei e comenta Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri